Fase de grupos por aqui. Dois times querendo três pontinhos, Caio Ribeiro. Não pode ser diferente, Thiago. Não faz o menor sentido jogar para empatar hoje. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caio. Tem muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Thiago. Espero que todo mundo jogue o que sabe. Hoje vocês vão desfrutar de mais uma grande partida com ele. Ele teve um ótimo desempenho no último jogo, marcando dois gols. E provou ser uma grande ameaça o tempo todo. Tenho certeza que a defesa adversária sabe o que vai encarar nessa partida pela frente. Veja a escalação dos jogadores da casa. O técnico escolheu 4-3-3, bem convencional. Um atacante centralizado e um atacante aberto na direita, outro na esquerda. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. O esquema tático para hoje é o 4-5-1, mas o técnico quer todo mundo no ataque. E vamos lá, está na hora. Bola rolando. Costa. Williams. Correa. 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 Direto para o gol. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Lateral no campo de ataque. Tocou de volta. Correa. 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 Ótima tabela por ali. Jogou dentro da área. De soco tira de lá o goleiro. Veio chute. Vai por cima do gol. Não entrou por muito pouco. Correa. 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 Vai muito bem e fica com a bola Perderam a posse de bola Júlio Batista Williams Começa tudo de novo com o goleiro. Os companheiros chegaram ali para dar opção. E o outro time já está com a bola. Boa troca de passes. Bola para o gol. É caixa, é caixa, é caixa e é gol! Vê gol, nunca é demais! Está aí por outro ângulo. Bola para o gol. Bola para o gol. Correa. Bruno. Júlio Batista. Boa tabelinha. Jogo pela lateral. Usa o corpo para evitar o desarme. Olha a bola na área. Saiu a bola para escanteio. Será que esse aí vai ser o gol da vitória? Tem replay na tela para vocês. Foi uma batida muito firme com o peito do pé ali dentro da área. A bola entrou por baixo. A bola entrou por baixo no canto esquerdo. Bruno. Bruno. Não cabeceou como queria, mandou em cima do goleiro. falou tudo, Thiago. Falou tudo, Thiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola e ficou fácil para o goleirão. A bola vai chegando. A bola vai chegando. Vai fazer. Pega firme o goleiro sem rebote. Andrew Robertson. Foi bem para recuperar a bola. Foi bem para recuperar a bola. O professor termina o primeiro tempo. Jogo indefinido ainda. 1 a 0 no placar. Até agora o desempenho dele está bom, né Caio? Está jogando bem. O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Olha a substituição aí. O técnico tenta dar uma chacoalhada no time para buscar um empate. E o jogo recomeça a hora do segundo tempo. Júlio Batista. Júlio Batista. A jogada pode ser boa. Arriscou para o gol. E está lá dentro. Gol! Que show de bola e o placar mostra exatamente o que a gente viu até aqui. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Júlio Batista. César. Costa. Correa. Costa. Correa. Correa. Jogou na área por baixo. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! Caio Ribeiro. O empate está madurinho, hein? O adversário está claramente assustado, Thiago. Que reação incrível. A defesa cochilou e ele só precisou empurrar para o gol, Thiago. Muito obrigado. Chia! Sol. thereum. Home, Dooreeiro, clampur settloro está na sua cola, e é deimitação. O segundo tempo era mais fácil de pegarias e deimitação. Não era apenas na sua colada. Portanto temiante como helmuta. Estão claro que nossa colada. Técimenha. É deimitação. Manda direto, uma ponte monumental do goleiro para defender. Saiu pela linha de fundo e é esse canteio. Cruzou. Cabeceio para o gol. Bateu de cabeça e guardou. Gol! O goleiro se desespera. Fica esperto que vem o replay do gol por aí. Tiagão, por melhor que tenha sido a cobrança do canteio, a defesa falhou. Faltou atenção no lance. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Técnico mexe no time. Próxima bola fora. Vai mexer no time o técnico da casa. Esse aí não pode reclamar da substituição, Caio. Não estava bem, né? Longe disso, né? Hoje ele rendeu muito menos do que pode. Acho até que o treinador teve muita paciência com ele. Técnico mexe no time. 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 O time tem um lateral que é quase um escanteio. Que isso, Caio. O time está ganhando e o técnico colocou mais um atacante. Thiago, eu não vejo nenhum motivo para ele mexer na estrutura tática da equipe. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Opa, eles já perderam a bola. Falta dura, Juizão. Que isso? Põe a mão no bolso aí. Saiu o cartão amarelo. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir para o juiz marcar falta, né? É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Andrew Robertson. Robertson. Ah, perderam a bola. Bruno. Williams. Costa. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. E o time resolveu segurar o resultado. Vai todo mundo para trás da linha da bola. Vai todo mundo para a defesa. Não é um jeito muito agradável de garantir o resultado, não. Mas vamos ver se funciona, né? Ótima posição para cruzar. Bateu de cabeça. Bola para fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago. Mas não pegou em cheio na bola, não. Ele vai saindo decepcionado ali porque sabe que não jogou absolutamente nada, Caio. Foi uma atuação bem abaixo mesmo, Thiagão. Acontece com todo mundo. Ele não pode se abalar com isso. Ele saiu com o bolo e tudo. Erro forçado pela defesa. Júlio Batista. Vai bater o lateral ali na ponta. Bruno. O relógio marca 39 de jogo. Faltam seis. Cruzamento na área. E ele tira o perigo dali. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Júlio Batista. Aralto. Bruno. César. Júlio Batista. O árbitro apita e encerra um jogo movimentado. Três a um. Caio, amanhã vai ter muita gente escutando piadinha na escola, no trabalho. Essa rivalidade é que mantém o esporte apaixonante. Ganhar clássico é uma delícia. Tanto para os jogadores quanto para a torcida. Caio, o que você achou do desempenho dele hoje? Foi bom, né? Jogou muito, Thiagão. Tanto para a torcida. Não sei. Tanto para o marco.